Essa é a galera, perseverado, deseiro, vamos ver Arrebi, hoje mais é o dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores, hoje é mais Hoje a bagunça é na serra, olha mais o que é Não grava eu não porra Eu tô caçado pela justiça Muitos carros Muitos carros Muitos carros É de bater Muitos carros Muitos carros Muitos carros Muitos carros Muitos carros A Bela do Piseiro é a soberidade A Bela do Piseiro é a soberidade A Bela do Piseiro é a Bela do Piseiro A Bela do Piseiro é a soberidade 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 O Anasim, A frankly história